Música Olá, é um prazer falar com todos vocês. Eu estou aqui na Travessa da Matança, onde nós estamos começando o mutirão da Rua Digna, um projeto que nós lançamos, que tem um duplo objetivo, de melhorar as condições das ruas de várias cidades do Maranhão, aqui no caso não estamos em São Luís, mas outras cidades podem participar também, mediante a participação dos próprios moradores. Nesse caso, a União dos Moradores aqui do Pão de Açúcar fez o projeto, o projeto foi aprovado, aqui são 570 metros de rua que vão ser feitos, os moradores estão aqui nos ajudando, é um jeito também de gerar renda para a comunidade, na medida em que nós vamos remunerar a associação e os trabalhadores, para que eles possam fazer esse serviço, de modo que eu estou muito feliz de ver o mutirão da Rua Digna começando, avançando, venho aqui com a Rua Pronta e quero muitas ruas assim em todo o Maranhão. Música 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 Música